Então pessoal, estamos aqui hoje com o responsável pela Buy Home Tour, responsável pela produção aqui do Princes, que é o Guilherme. Isso, tudo bom gente? Esse carro é o seguinte, ele é montado na plataforma de um caminhão Mercedes-Benz Sprinter 515, que é um caminhão extremamente confiável, bem aceito por todo mundo que entende de carro, entende de carro pesado. É um caminhão que não vai deixar você na mão, e é um caminhão que tem o conforto de um automóvel, é um carro que tem controle de tração, controle de estabilidade, airbag duplo, ABS, então é como se você estivesse dirigindo um carro. E a gente tem aqui um carro de pequeno porte, um carro bastante espaçoso, é um carro com acomodação para até 6 pessoas, que você consegue nesse motorhome, que é este modelo no caso o Prince. Você tem uma cama aqui em cima, que dorme um casal, temos uma cama no fundo, lá atrás, que dorme mais um casal, e essa sala, ela se transforma em uma outra cama. Essa mesa, ela se movimenta para um lado, para o outro, ela também pode crescer aqui, ó, se transformando, ela se vir aqui, e ela baixa virando uma terceira cama de casal. Esse motorhome, além disso, ele pode ser equipado com placa de energia solar, para ser um carro autossuficiente de energia elétrica, pode ser equipado com gerador, com máquina de lavar roupa, com cozinha externa, com garagem para moto, então é um carro muito completo, num carro compacto, de carteira, categoria B, habilitação para dirigir esse carro. Então, quem quer um motorhome pequeno, mas espaçoso por dentro, um carro ultracompleto, sem ter nem que precisar voltar para a autoescola, esse é um carro que a gente pensou justamente para esse perfil de público. Temos outros modelos também, que vocês podem conhecer depois, que são modelos maiores, modelos com configurações diferentes, mas cada um com uma proposta diferente, entendeu? Esse veículo, hoje, ele tem capacidade para quantas pessoas confortavelmente? Para até 6 pessoas, ele é um carro com duas camas fixas e uma terceira cama, então ele é um carro que é até 6 pessoas, mas o ideal, o que a gente aconselha é viajar umas 4 pessoas, porque a capacidade de caixa d'água, a quantidade de armário do carro, mas ele viaja até 6. Aí, que bacana, galera. Vocês aí, quem tem uma família com dois adolescentes ou duas crianças, esse aqui é o veículo ideal para você poder conhecer o seu estado, o seu país, ou quem sabe até mesmo conhecer o seu continente. Exatamente. Até você falando, me lembrou agora, nós estamos produzindo um modelo, agora é um modelo um pouco maior do que esse, o modelo Infinity, que ele vai ser lançado agora no meio do ano, e esse nosso primeiro cliente, ele é um cliente muito especial, ele vai fazer a viagem de estreia do motorhome dele na Copa. Caramba! Quando ele me procurou para fazer o motorhome para a Copa, eu falei, poxa, mas a Copa já passou. Ele não, mas é a próxima Copa na Rússia. Justamente. Então ele vai viajar até a Rússia com o motorhome, ele vai até o Uruguai, no Uruguai ele vai embarcar esse motorhome num navio cargueiro, vai pegar esse motorhome em Portugal e vai rodar a Europa toda, subir até a Rússia, ficar lá, e curtir a Copa do Mundo dentro da casa dele. Ele não vai estar num hotel, ele vai estar dentro da casa dele, com a roupa de cama dele, com as coisas dele, tudo certinho, vai conhecer a Europa toda, a América toda, assistir, vamos ver se o Brasil ganha lá na Rússia, né? Nós desejamos isso. E depois vai voltar. Uma viagem de 180 dias, inaugural do motorhome que ele está fabricando conosco. E galera, para quem não se lembra, na Copa de 2014, os nossos vizinhos aqui da América Latina, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, eles vieram para o Brasil de motorhome. Era o veículo ideal. Afinal de contas, a gente estava aqui dentro do continente, para que esquentar a cabeça com reserva de hotel, ficar preocupando com detalhes por menores, sendo que você estava viajando, você estava conhecendo o país e o continente com o objetivo de ir assistir os jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil. Exatamente. Uma coisa muito interessante aqui que ocorreu com a Copa foi justamente isso que você citou agora. Muitas pessoas que não conheciam esse tipo de veículo que nós temos no Brasil, ficaram conhecendo justamente com o evento da Copa, porque foi um turbilhão de motorhomes que foram para as cidades dos jogos, Rio de Janeiro, então teve muito. Então isso trouxe, inclusive, um aquecimento maior desse mercado, que apesar da nossa crise que nós estamos enfrentando econômica no Brasil, esse é um mercado que tem crescendo mais a cada ano. Então a gente procura criar novos modelos, criar carros mais modernos, estamos fazendo hoje carros seriados, são modelos apadronizados para o cliente escolher. Então isso tudo devido a um aumento da demanda que existe para esse tipo de veículo hoje no mercado brasileiro. Excelente. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer o Guilherme, de conhecer a Home Tour, e agora nós vamos mostrar mais detalhes desse veículo, que é espetacular. E continue acompanhando. Então pessoal, aqui você pode ficar tranquilo, porque esse motorhome foi projetado para proteger todos os objetos que você possui, principalmente essa cristaleira aqui, né? Sim, é. Esse carro, o cliente pediu um barzinho com suporte para as taças e tudo. Então tudo é muito bem fixado, é tudo encaixadinho, para não ficar vibrando com a movimentação do carro. Além disso, todas as taças e copos são copos de acrílico, para no caso de ocorrer algum acidente com a trepidação do carro, não quebrar as taças. Esse carro, vamos lá, ele é composto de alguns opcionais que o cliente escolhe para deixar o carro ao gosto dele. Ele possui uma sanca de iluminação de LED em toda a parte superior do carro. Se a gente apagar, aqui ó, apaguei o LED, só o LED aceso. Além dessa iluminação, que é uma iluminação muito gostosa, que ela cria uma luz ambiente, além de decorar o veículo, ela é uma iluminação super econômica. Toda a iluminação do carro, além dessa sanca, ela é composta por lâmpadas de LED. Esse motorhome é um motorhome que não possui nenhuma lâmpada convencional. Uma iluminação 100% em LED, para não ter justamente um consumo grande de energia. Os eletrodomésticos, televisões em LED, geladeira, micro-ondas, são eletrodomésticos todos residenciais, mesmo que utiliza na sua casa, de alimentação por 110 volts, e eles são alimentados através de um inversor com as baterias do carro. Ótimo. Então as baterias do motorhome alimentam estratos domésticos. E para carregar essas baterias, nós temos o motor do carro, que carrega quando ele está em funcionamento. Nós temos placas solares, também, que hoje são muito utilizadas, as placas solares de energia. E ainda tem a opção de ligar o carro numa tomada, numa rede externa, se você estiver acampado. Então energia não falta. Tem bastante armário no carro também, se você for ver aqui, para todos os lados tem bastante armário. Eu gostei bastante desse sistema de abertura deles. Esse puxador é um puxador importado, um puxador italiano, que ele está sendo utilizado hoje em dia por vários fabricantes da América do Sul e do Brasil, porque ele além de ser um puxador, ele é uma fechadura, ele é uma trava. E para veículos que possuem movimento, para casas que possuem movimento, que são, no caso, os motorhomes e as lanchas, os iates, é um puxador ideal. Então nós procuramos isso no mercado internacional para poder estar implementando nos nossos carros. A ideia é sempre fazer um carro o mais moderno possível, o mais próximo de um padrão internacional possível. Uma outra coisa muito interessante que vocês podem ver são as janelas. Nós temos janelas basculantes com amortecedor. Então se estiver chovendo, a janela pode ficar aberta, que a água não entra aqui. Além disso, nós temos um sistema de blackout, que ele tem todo o filtro de radiação solar. E também temos, que é muito procurado pelo pessoal do campismo, a tela mosquiteiro. Ó, isso é excelente. Você pode deixar a janela aberta, entrando o ar e não tem mosquito te incomodando aí durante a noite. Principalmente agora nessa epidemia de febre amarela, pessoal. É, você tem o carro todo protegido e arejado. Além disso, nós temos um ar-condicionado central. Justamente, é isso que eu ia te perguntar. Em pleno verão, não sentir calor dentro da sua própria casa e tal? Sim. Você está aqui com um... Temos um ar-condicionado também importado, que é um ar-condicionado próprio para esse tipo de veículo. Além do ar-condicionado, vale a pena ressaltar, todo o motorhome que a gente produz, nós temos um cuidado muito grande quanto a isolamento térmico. Porque um ônibus, normalmente, ele só funciona com o ar-condicionado ligado. Quando ele não tem ar-condicionado ligado, ele possui as janelas abertas. Sim. Mas ele está em movimento. Normalmente, as pessoas não ficam no ônibus com ele parado. Agora, aqui não. Aqui é uma casa que você está parado dentro de uma carroceria, então ele pode esquentar muito. Então, o isolamento térmico que a gente faz com manta de isolamento térmico, é muito importante para que você tenha um carro agradável de se ficar dentro dele um dia ensolarado. Entendeu? Agora, aqui atrás nós temos o banheiro, que ele é dividido. Então, galera, aqui a gente está mostrando a ducha para vocês. Aqui a gente tem uma tela, mosquiteiro. Espetacular aqui o sistema, tá galera? E tem um detalhe, essa porta aqui, você pode usar ela para fechar aqui o ambiente e separar os dois ambientes. Aqui você tem o chuveiro, você tem aqui o sanitário aberto e tem toda a privacidade aqui na cama. Olha só que espetáculo, galera. E ali ainda tem um misturador de água, água quente com água fria. E aqui é o suporte para o sabonete. Espetáculo, não é, Fábio? Ah, gente, é uma coisa excepcional, né? Então, galera, mostrando aqui a parte externa, aqui a gente tem o bagageiro com capacidade para duas motos. Aqui fica o estepe e aqui também fica a máquina de lavar. Ou seja, você não vai ficar com a roupa suja, porque aqui você tem como lavar a sua roupa. E aqui do outro lado, nós vamos mostrar para vocês o sistema de gás, ó, que alimenta o fogão de mesa. Né, galera? Ah, e tem um detalhe, aqui fica o inversor. Esse motorhome, a gente criou molduras, fizemos os moldes dessa moldura que compõe a traseira do carro, para ele ter um design arrojado e moderno. E nós, é uma moldura exclusiva nossa, que nós desenhamos, nós projetamos, e nós optamos por utilizar as lanternas da Nelbus, justamente por questão de praticidade, de manutenção e reparo. Se um cliente nosso estiver em viagem e quebrar uma lanterna, acontecer um acidente, ele não precisa nos procurar para repor essa lanterna. Ele pode procurar qualquer outra peça de ônibus e pedir pela lanterna da Nelbus. É uma lanterna moderna, toda em LED, então nós adaptamos um produto já existente, num design que nós criamos exclusivo, gerando aí mais praticidade para o cliente final. E nos momentos de manobra, o condutor não precisa se preocupar com isso. Tem uma câmera de ré aqui, né? Exatamente. Que facilita bastante as manobras. Então, galera, esse daqui é o modelo Princess. Ah, e tem um detalhe também, ele tem um todo, sem falar da iluminação externa. E aqui também há uma televisão externa. Caso você esteja acampado e não queira adentrar ao veículo para assistir televisão ou filme, você pode ficar do lado de fora assistindo, junto com família e amigos. Exatamente. E todas essas televisões, se o cliente quiser, ele ainda pode ter uma antena de televisão via satélite. Então você pode pegar aí todos os canais da antena Sky, por exemplo, dentro da sua casa móvel. É um carro bastante completo e fazemos ele de acordo com o gosto do cliente. Então, galera, aqui mais uma panorâmica. Aqui as janelas que ficam na cama, ficam do lado superior ao da cabine. E agora, encerrando, espero que vocês tenham gostado.